Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. O secretário de Educação de Xangrã, de Joel Gomes, falou nesta segunda-feira, dia 7, sobre o ano letivo de 2022 da Rede Municipal de Ensino, iniciado na última quinta-feira, dia 3. Segundo o titular da pasta, a avaliação do início das aulas foi positiva. Joel explicou ainda como estão as situações de escolas que estão passando por reformas. O ano letivo de 2022 começou como nós havíamos planejado. Começou de forma tranquila, nossas escolas aptas a receber os estudantes. Algumas de nossas escolas estão passando por reforma. Nós vamos entregar essas escolas para toda a comunidade escolar num curto espaço de tempo. Nós temos os nossos estudantes que estão nessas escolas de forma remota. Mas deixamos toda a população tranquila, todos os estudantes dessas escolas, que são as escolas 20 de dezembro, escola Sandra Siqueira de Macedo, escola Nossa Senhora de Fátima e escola municipal 15 de março. Elas estão passando por uma reforma. Os alunos da 15 de março, por exemplo, estão fazendo um rodízio. E as outras três escolas estão tendo aula remota, porque é um espaço de tempo menor. Então, queremos deixar toda a população tranquila, que agora no mês de abril nós estaremos retornando com as aulas presenciais nessas outras três instituições de ensino. Temos também a novidade, a escola Coronel, que é lá na comunidade de Japaranduba, já está em processo de finalização e ainda no mês de março nós estaremos organizando para que as aulas retornem lá de forma presencial e que a gente possa entregar um prédio adequado para que os estudantes tenham realmente uma boa condição de ter aula naquela localidade. No mais, está tudo tranquilo. As escolas estão funcionando normalmente. As escolas que não passaram por reforma nesse momento passarão por uma reforma brevemente. Mas essas reformas geram um transtorno, sim. Mas elas proporcionarão um ambiente mais agradável e mais propício ao desenvolvimento da aprendizagem do estudante. Além disso, o secretário ainda lembrou sobre a questão da Covid-19, já que as escolas precisam se adequar ao novo normal. Nós estamos seguindo todos os protocolos sanitários que já havíamos seguido desde o final de 2021, a partir do retorno das aulas presenciais em outubro de 2021, aí nós permanecemos seguindo os mesmos protocolos sanitários. Apesar de que nós sabemos que os índices estão muito baixos aqui no nosso município, mas não é hora de relaxar. É hora de continuarmos fazendo toda a espécie de prevenção para que nós possamos, de uma vez por todas, passar por essa situação a qual toda a humanidade viveu e está vivendo ainda. Então, estamos ainda muito preocupados e estamos tendo cuidado, principalmente com todos os protocolos sanitários, que é para que, aos poucos, nós possamos minimizar todos os transtornos causados pela pandemia. Uma outra novidade para este ano foi a entrega de materiais escolares para os alunos das escolas municipais, do infantil à educação de jovens e adultos. Os kits escolares já foram entregues, mais de 70% de nossos estudantes, que são esses que tiveram retorno de suas atividades presenciais, que já receberam os kits e já estão usando nas escolas, no dia a dia escolar. Os demais podem ficar tranquilos que nós já estamos entrando em contato com a gestão das escolas que retornarão de forma presencial agora, no finalzinho de março, para início de abril, para que eles façam também essa entrega aos estudantes. Queremos deixar os estudantes e os pais tranquilos, pois esses kits já estão reservados, separados e não há, assim, hipótese alguma dizer eita, meu filho ficou sem kit. Todo estudante da rede municipal de Xangrande receberá esse kit para que possa, de maneira satisfatória, desenvolver suas atividades escolares. Nós estamos ansiosos para tudo o que envolve esse ano letivo de 2022, que seja um ano rico e proveitoso para todos nós, principalmente se tratando de educação. Desejar boas-vindas a todos os nossos estudantes, aos nossos professores e demais colaboradores da educação. Dizer que vai ser um ano de muito esforço, de muito empenho, para que a gente possa colher frutos ao final desse ano letivo de 2022. Então, nós agradecemos a compreensão de todos os pais, de professores e de todos os nossos estudantes e vamos juntos construir, no município de Xangrande, uma educação ainda com mais qualidade para todos. Música